Vamos lá? Então vamos lá, o Zé vai mostrar a super novidade. Essa aqui é a versão instantânea da Pratipa, da nossa IPA. Essa é a versão sachê, a gente está trabalhando em versão rápida também. É um extrato? É um tipo de extrato da cerveja super concentrada. Aqui, simplesmente adicionam o volume de água, que eu pago mais ou menos uma quantidade de água que corresponde à água com gás normal. E vamos lá. Gente, virou cerveja. Simplesmente é álcool. Com a formação. O gay é um novo corrente. Ele quer ficar com cima de novas. Simplesmente é uma coisa que eu atendendo em Casa de Pajac. É muito legal, não é bom? Simplesmente é muito legal, não é bom. São elas martes. E o que você pensa novas? Não é bom. É muito legal. É muito legal. É muito legal. E aí, vamos lá. A gente vai fazer a mensagem, a pessoa que já foi, né? A pessoa que já foi, a pessoa que já foi, ela passou por um processo de descanso na voção, quando ela é congelada, é menos 40, menos 50, a gente baixa a pressão dela, só a pessoa.